O metrê decida-se, para ser filho teu, para ser teu vermelho, como o céu do céu, como o poço da tarde, essa grande é seu. Pois em que nos honras bem, vai ser ação a Deus, é o meu nome do céu. O metrê decida-se, Senhor, no teu filho da vida, porque eu tenho de amor. No teu filho da vida, no teu grande amor.